Há 34 anos, precisamente em 1986, chegava à igreja o meu amigo Francisco, que hoje é o diretor da Rede Aleluia no Paraná. Mas quando ele chegou na Igreja Universal, a vida toda destruída. Enfermo, viciado, uma ferida na perna que não fechava de jeito nenhum, os pais com o casamento destruído. Mas graças a Deus, né Francisco? Você chegou à Igreja Universal do Reino de Deus e ali você encontrou Jesus e a libertação. Hoje, muito bem casado com a minha amiga Ana, Ana Maria, uma filhota linda, a Vanessa. Casal feliz porque Jesus transformou a vida. E eu posso dizer que essa música da minha amiga Thalita é a canção da sua conversão. Para você, Francisco. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe esteja a mão. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, olhe para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinho, saiba que não há vitória sem dor. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Não, não é, não, não é, derrota não é coisa de cristão. Não, não é, não, não é, derrota não é coisa de cristão. Bacana, né? Quando a gente ouve um testemunho como esse do meu amigo Francisco, Deus abençoe a sua vida, Francisco e toda a sua família, tá bom? Minha gente, pode marcar aí alguém que você saiba que essa música também marcou a sua conversão. Música de Italita, cantamos muito esse hino na igreja, não é? E amanhã, você sabe, não estamos tendo culto presencial por causa da pandemia em Curitiba, nós não chegamos no platô ainda, mas a Igreja Universal disponibiliza pelos meios de comunicação com que os cultos cheguem até a nossa casa. Pela CNT, pela Rede Aleluia AM 1170, pelo Facebook. O Bispo Rafael Cavina estará amanhã às 7 da manhã, 18 horas e especialmente às 9 e meia da manhã, com a grande concentração de fé e milagre, tá bom? Não perca, não deixe de participar. Então, falando em lockdown, no céu não tem crise e o isolamento, ele é social, não é espiritual. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação.